Música Durante o período de perguntas ao governo, a OCD questionou sobre o andamento do projeto em alto da bomba, que foi reconhecido internacionalmente, mas encontra-se parado neste momento. Mas o projeto também envolve outras zonas. Nós gostaríamos de saber como é que está. E, bom, tendo em conta as mulheres crescenteiras, nós sabemos que neste momento estão a trabalhar na Câmara Municipal, mas gostaríamos de saber a vossa versão. O projeto Alto da Bomba é um projeto que nós acarinhamos muito. É uma experiência nova, uma experiência boa, que queremos replicar em outros lugares de Cabo Verde. Infelizmente, os recursos escassearam, porque é um programa que não tem financiamento garantido. Era através do PRA e ficamos sem recursos. E a obra foi efetivamente suspensa. Com a retoma das obras, tivemos que redesenhar a solução financeira para o Alto da Bomba. Contamos ainda este mês a adjudicar a obra. Já estamos com a proposta fechada com o empreiteiro. E vamos arrancar, retomar o Alto da Bomba e arrancar o Covada de Bruxa. A iniciativa Outros Bairros é um projeto que pretende intervir nos bairros informais do país com a missão de contribuir para transformá-los através da reabilitação e acessibilidades. Outra pergunta foi sobre as estradas da Ribeira Grande de Santiago, que de acordo com a bancária do MPD, carecem de uma intervenção. Se há intenção do governo de, na legislatura, construir e ou reabilitar mais estradas na Ribeira Grande de Santiago. No caso concreto da Cidade Velha, foi reabilitada e asfaltada a estrada para Santana e requalificada o bairro de Salineiro. As próximas prioridades da Ilha de Santiago, Cidade Velha e, portanto, Ribeira Grande de Santiago, vai ser contemplada sim. Temos como prioridade duas estradas, uma que sai de São João Batista para Belém até Pico Leão e outra que é Circular, da Cidade Velha, que liga, portanto, Botarrama até Salineiro para ir e encontrar com a estrada de Santana. Estão essas duas estradas como prioridade. Entretanto, como a ilha, no seu todo, como disse, está com muitas carências, nós vamos dar a primeira prioridade na Ilha de Santiago, a estrada para Pico Chuva, seguido da Circular. Está dentro do pacote do Banco Mundial, o que não quer dizer que as outras novembro. Já a bancária do PICV perguntou porquê que o governo ainda não apresentou os relatórios do Plano Estratégico para a Infraestruturação de Cabo Verde. Estou-me a referir aos REOT, relatórios sobre o estado de ordenamento do território. Para quando a sua elaboração, com vista à apresentação perante o Parlamento, para apreciação e aprovação. O Plano Nacional de Infraestrutura estava na nossa segunda prioridade em matéria de elaboração de planos. A nossa prioridade era habitação. Todo esse tempo estivemos a criar os instrumentos para a execução da política de habitação e já finalizamos, neste momento estamos com todas as condições criadas para implementar a política de habitação através do Plano Nacional de Habitação e seus eixos programados estratégicos. Terminamos o plano e iniciamos o processo de elaboração do Plano Nacional de Infraestruturação. Está em elaboração e contamos até o final deste ano ter o Plano Nacional de Infraestruturas. Estas foram algumas questões dos deputados ao governo sobre o setor das infraestruturas. Estas foram algumas questões do Plano Nacional de Infraestruturação.